S.D.G. Já ouviu essa sigla antes? Significa Soli Deo Glória. Você já deve ter visto, às vezes, na camisa de alguém, em adesivo de carro. Esse Soli Deo Glória, Somente a Deus a Glória, foi um dos solas mais importantes por ocasião da Reforma Protestante. Esses solas, esses somentes que sintetizavam os fundamentos da fé cristã, que deveriam ser cridos e abraçados por toda pessoa. Soli Deo Glória é a doutrina que diz que somente Deus deve receber toda glória, toda adoração, toda honra, todo mérito por todas as coisas, principalmente pela salvação dos homens. Foi uma doutrina muito importante no momento em que a igreja, até aquele momento, até o século XVI, vinha ensinando de que muitos homens levavam crédito e mérito pela salvação das pessoas. Naquele momento, os sacerdotes, os padres e os papas se julgavam muito dignos de ministrar a graça e a salvação de Deus às pessoas. Mas monges, como Martinho Lutero e outros reformadores, vinham estudando as Escrituras e percebendo que esse mérito, essa glória, não poderia ser dada a nenhum homem. Somente Deus foi capaz de salvar o homem. E antes disso, somente Deus foi capaz de criar todo este mundo ao nosso redor, a criação, de dar toda boa dádiva aos homens, de criar os homens para o louvor da sua glória, de dar para eles a natureza, os animais, os alimentos, o casamento. E todas as dádivas que neste mundo nós temos são dádivas que vêm das boas mãos de Deus e Ele leva a glória e leva o mérito. É impressionante como ao longo da vida nós exaltamos pessoas, na verdade, celebridades, muita gente levando muita glória por coisas que eles se acham tão justos de terem feito. Mas Deus é aquele que de fato é a raiz, a origem de todas as boas coisas. E, portanto, a minha e a sua vida devem gravitar em torno de Deus. É como se Ele fosse o sol do nosso sistema solar, ao redor de qual todos os astros, todos os planetas, todas as coisas giram, a gravidade dEle pesa. E Ele leva tudo, porque Ele é a fonte de luz que a todos abençoam. Eu e você precisamos nos lembrar disso. Eu te pergunto, você tem dado glória a Deus por tudo que você faz na sua vida? Como o apóstolo Paulo nos afirma lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, quando Ele diz que seja o comer, seja aquilo que nós bebemos, todas as coisas que nós fazemos, tudo seja feito para a glória de Deus. Essa adoração que Ele merece. O fôlego, o ar que você tem neste momento, que você respira, Ele que te deu. E, acima de tudo, a salvação vem somente dEle. Essa é a glória que Ele deseja receber, intencionalmente por parte dos seus adoradores e por parte das suas criaturas. que o Senhor nos ajude a viver uma vida verdadeiramente reformada em todos os aspectos da vida, dando glória somente a Ele. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.